Fala galera, beleza? Julinho da Hestec, vamos iniciar mais um videozinho aqui no canal. E hoje vamos falar um pouquinho aqui sobre algumas dicas aí de questão de motores, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre parte de montagem, vou deixar aqui algumas dicas aí pra vocês de um motor que a gente tá montando aqui. Primeiro, lembrando, você quer saber muito mais sobre isso, sobre esse tipo de conteúdo, a gente tem cursos exclusivos pra você sobre isso, aproveita que ainda tá na promoção, a gente conseguiu estender a promoção dia dos pais, então, cara, corre lá, racetexteam.com.br pra poder aprender a montar, que seja um motor desse aqui que a gente tá fazendo com tudo forjado, que é a mesma teoria de um motor original, né, com alguns princípios, eu vou falar um pouquinho sobre isso. Tem um curso de motor forjado, de motor original, instalação de kit, injeção programável, acerto de pista, então corre lá que ainda está na promoção por pouco tempo, beleza? Bom, aqui ó, a gente tá montando esse motor aqui, tá, que é do Adriano, esse carro tá lá na Ristec Street, a gente tá fazendo uma montagem completa, né, vai ser um kit padaria gourmet, que a gente fala, bem gourmet mesmo, porque estamos fazendo tudo forjado, né, como vocês estão vendo aqui, ó, biela forjada, pistão forjado, engrenagem do virabrequim forjado, que a gente fala bastante sobre isso, então, se atentem, pinos também, tudo zeradinho, tudo novinho, ó, motor aqui já no jeito pra ser montado, e eu vou falar sobre alguns processos que eu julgo ser muito importante, né, quando você vai fazer uma montagem, no caso de um motor completo. Como vocês estão vendo aqui, ó, agora já falei, tá, um jogo aqui de pistão forjado, biela forjada, engrenagem, né, todas as peças aqui separadas. Esse carro vai ser um 1.9, né, 1.9 turbo com um Feotec e tal, um kitzinho bem legal assim, mas aquele padrão é bem carro de rua, tá, para ser um carrinho de rua, então a gente tá fazendo aqui um 1.9, né, e o que eu acho, assim, de algumas dicas, isso a gente fala bastante, né, no curso, a gente explicou bastante essa parte aí, sobre o que a gente tem que se atentar quando a gente vai iniciar um projeto desse, né, de montagem de motor, de fazer forjado e etc. Surgem muitas dúvidas do pessoal aí com relação à folga, folga de cilindro, a folga de biela, né, então eu vou dar um bem por cima aqui para vocês, aqui, ó, eu já finalizei a parte, né, de metrologia do motor, já conferi tudo direitinho, tudo certinho, vou falar um pouquinho também sobre isso, mas é assim, você vai iniciar o motor, né, ou eu, por exemplo, aqui vamos dizer que já é 1.8, você já tem o virabrequim 1.8 do motor, vai fazer o 1.9, né, muita gente tem dúvida também, e fala, ah, eu quero colocar o vira do 2.0 no bloco do 1.8, dá? Dá, mas eu não gosto, por quê? Como o curso do virabrequim é maior, a gente vai ter uma diferença na lateral do bloco, certo? O bloco aqui, ó, igual esse bloco, é o bloco do 1.6 e do 1.8, é exatamente o mesmo bloco, não muda nada, vou até mostrar uma diferença, dá para mostrar ali com outro bloco, aqui, o bloco do 1.8 e do 1.6, ele é mais liso essa parte, sabe, ele não tem nenhum ressalto, vou mostrar um 2.0 que está aqui, ó, esse bloco é 2.0 e ele tem os ressaltos aqui, ó, na lateral, é um jeito simples de você perceber. E por que que ele tem esse ressalto? Devido ao curso maior do virabrequim, né, que o curso do virabrequim de 2.0 é maior, então quando você coloca uma biela do 2.0 nesse bloco, a biela vai bater aqui, ó, aí você tem que vir aqui e comer, ó, nesse caso a gente até teve que comer um pouquinho para fazer passagem para a biela, tá, porque está usando a biela forjada, a biela forjada, ela é mais larga aqui, né, então a gente tem que fazer, em alguns casos, tem que fazer sim essa retirada de material, então para fazer 2.0 eu não gosto, você quer aumentar a cilindrada, 1.9, né, o 1.9 você vai utilizar um virabrequim do 1.8, com um pistão aqui, ó, 83 milímetros, tá vendo? Mas, se atente aqui, ó, 1.9, por quê? Ele muda a altura do pino, se for um 83 do 2.0, a altura do pino aqui, né, a altura de compressão do pistão é diferente, então se eu uso o virabrequim do 1.8, você vai ter que pedir ele com um 83 para 1.9, então aí beleza, você comprou todas as peças, comprou a biela, comprou o pistão, já tem o virabrequim, chegou a hora da retífica, né, aí, cara, assim, ó, eu vejo muita gente querendo mudar, né, o que o fabricante pede, vou até pegar, deixa eu ver, acho que o papel está aqui, acho que não, deixa eu ver se está aqui ainda, porque é assim, ó, quando você vai montar, ah, não, a gente já tirou, quando você vai montar um jogo de pistão, pô, igual, tem vários fabricantes, né, várias marcas aí no mercado, por exemplo, esse aqui é da FP, cara, respeita o que a empresa pede de folga, eu vejo o cara que, ah, não, por exemplo, a empresa pede 11 de folga, o cara, ah, vou montar com 8, porque eu não quero ouvir bater saia, meu, é assim, cada fabricante, né, independente do tipo de material, que ele usa, ele faz um teste de dilatação, ah, quanto que o meu pistão vai dilatar com tantos graus, pô, vai dilatar a X, vai para uma medida Y, então, por isso, que ele te dá essa folga mínima, né, ela sempre vai dar o mínimo e o máximo ali, então, cara, respeita a folga, né, se o fabricante está falando, ah, é de 9 a 11, é de 9 a 11, não é 7, não é, aí depois o pistão agarra, ah, meu, a pistão não presta, agarrou no cilindro, e a folga estava errada, né, então, essa parte, cara, se atente ao que o fabricante pede, porque ele faz a peça, né, então, ele tem o total conhecimento de quanto o material dele vai dilatar, né, então, a folga do pistão nada mais é do que isso, porque o pistão frio, ele é menor, quando o motor esquenta ali, vamos dizer, ele dilata e fica com a folga menor, então, vai no que o fabricante pede, tá, não inventa moda, e se o seu motor bate um pouquinho de saia, não tem problema, melhor o motor bater um pouquinho de saia do que o motor justo, que vai agarrar o pistão no cilindro. Outra dúvida que o pessoal tem bastante, folga de óleo, o que a gente chama de folga de óleo? Vai ser a medida, né, a gente vai fazer uma medida aqui, vamos dizer, da biela apertada, né, igual está aqui, ó, a gente vai pegar a biela, aperta a biela com a bronzina, vamos pegar o súbito aqui, eu vou tirar a medida, né, quanto que tem aqui, aí, por exemplo, eu vou diminuir, né, vou fazer uma conta a subtração, da folga aqui de óleo, da biela montada, menos o diâmetro aqui do virabrequim, aí ele vai me dar a folga de óleo do meu motor, tanto na parte de bancal, quanto na parte de biela, né, então, aí aqui sim, você pode, claro, usar folgas diferentes, vai de acordo com o gosto, o conhecimento de cada um, né, num carro desse aqui, cara, você pode montar um carro, um carro de corrida, né, um motor de corrida, a gente já monta ele mais folgado, por quê? A gente não tem aquele período de aquecer, do óleo afinar, e amaciar motor, não, a gente já tem que calcular o motor, para que ele já tenha a folga quente, vamos dizer assim, vai, para vocês entenderem, porque, como eu falei, a gente não tem esse período de aquecer, e etc, então, é um motor que se eu pôr meu carro de rua, e ficar rodando muito, minha folga vai ser excessiva, né, então a gente usa um motor de pista, mas folgado, por essa questão, pelo menos, essa é o meu jeito de trabalhar, tá, é o que eu gosto de fazer, num carro desse, você vai montar aqui, de 4 a 5 de folga, cara, não vai incomodar, você vai ter uma boa pressão de óleo, porém, é necessário esperar o carro aquecer, é necessário você ter um período de amaciamento, né, para tirar aquela camada inicial da bronzina, para que o seu motor rode livre, e sem uma folga absurda, fazendo perca de pressão de óleo, só que, é isso que eu falo, tudo, você vai lá, pediu para a retífica fazer, antes de você montar, repassa, tá, se você não tem as ferramentas, não tem o conhecimento, você foi na retífica, chega no cara e fala, amigo, vamos medir tudo antes de eu levar, eu não estou dizendo, para você dizer que é, é achar um problema, da retífica, não, não é isso, é para você ter a certeza, do que você está fazendo, e para você ter dados, sobre esse motor, que você está montando, porque a partir do momento, que você começa a montar, a responsabilidade, é completamente sua, então, é importante, que você repasse, todas as folgas do motor, para montar da maneira correta, tanto folgas, quanto principalmente, gap de anel, é muito importante, deixar tudo justinho, outra dica, que eu deixo para vocês, muito cuidado aqui, tá, esse motor, foi substituído, a bucha do eixo auxiliar, mas, em alguns casos, você pode optar, por colocar, um eixo roletado, e tampar, essa bucha aqui, mas, toma muito cuidado, para achar a bucha boa, que seja bem acabada, que isso é um negócio, que está difícil de achar, e é um lugar, que dá perca de pressão de óleo, outra dica legal, tem algumas retíficas, que fazem, aqui, é o tampão, aqui é onde, é a galeria de óleo, principal do motor, certo, olha lá, aqui, geralmente, ele vai um selo, pequenininho aqui, de 14 milímetros, cara, isso aqui, é problemático, depois que você tirou, esse selo, ele, é ruim, de achar um, isso aqui, está ruim, está de boa, é ruim, de achar uma marca boa, certo, e, é perigoso, ele ficar guspindo ali, se você tem muita, se você é um motor, com muita pressão de óleo, é perigoso, que ele fique guspindo esse selo, então, a gente recomenda, que você sempre faça isso, coloca um bujão, de galeria, não faça a olho, porque, você pode tampar o canal, tá, então, toma cuidado, faz direitinho, pede para a retífica fazer, procura uma retífica, que faça esse tipo de serviço, é um negócio legal, de ser feito, e garante bastante coisa, do seu motor aí, para ter uma, uma durabilidade legal, então, agora é assim, já tudo medido, né, já conferimos tudo, ó, outra coisa, mede, acertou folga, do virabrequim, né, das meia luas aqui, a folga axial, separa, a meia lua da frente, e a traseira, porque ela que vai determinar a folga, então, tudo isso aqui, você não pode mudar, senão, vai bagunçar tudo que você já fez, certo, então, é isso aí pessoal, só umas diquinhas aí, para vocês que vão montar o motor, se atente às folgas, medida, repassa, limpa tudo, muito bem, ah, mas ela retira, fica lavou, lava de novo, não custa, tira aqui, por isso que é bom ter a galeria, né, o tampão na galeria, que eu consigo abrir, e lavar a galeria de óleo, então, ó, são pequenos cuidados que a gente fala aí, que com certeza vai trazer muito benefício para o seu motor, durabilidade, e claro, confiança para o seu trabalho, beleza, então, vamos que vamos, acabar esse motor aqui ainda hoje, e valeu, até o próximo vídeo, tchau.